Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira, no TV Esportes, você vai conferir Seleção Gaúcha de Handball Feminino e Campeano Brasileiro Feminino, categoria Cadete. O título foi em cima das donas da casa, o Rio de Janeiro. Gaúcha Gabriela C. conquista título do IPG Open, feminino de tênis do Rio de Janeiro. E mais, Estadual de Carte, a Liga Nacional de Futsal e o Brasileirão de Futebol Feminino. Olá, muito bom dia! Muito bem! Começando mais um TV Esportes, começando mais uma semana, falando ainda da conquista do título do Brasileiro Feminino, categoria Cadete, pelas meninas da Seleção Gaúcha. E a vitória foi suada, definida aí só na prorrogação. O Brasileiro de Seleções encerrou sábado no Rio de Janeiro. Na final, as gaúchas bateram as donas da casa por 21 a 20, após empate em 18 a 18 no tempo normal. O título foi alcançado de forma invicta. Nas semifinais, o Rio Grande do Sul bateu Santa Catarina por 30 a 23. A equipe foi treinada por Aristaco Fernandes, da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Andressa Souza, da Liga Hamburguense de Handebol, foi eleita a melhor jogadora da competição. Cronômetro da partida zerado, hora da festa para as meninas gaúchas campeãs brasileiras. Bom, minha gente vai seguir falando dessa conquista para o Handebol Feminino Gaúcho aqui no TV Esportes. Hoje a gente está recebendo o professor e treinador Aristaco Rodrigues Fernandes, técnico da Seleção Gaúcha Feminina de Handebol, e a Letícia Grassmann Fucolo, capitã da equipe que conquistou neste final de semana no Rio de Janeiro o título, então, brasileiro de seleções. Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao TVE. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui, que vieram de longe para conversar um pouquinho com a gente sobre esse título. Foi uma vitória suada. Eu queria, primeiramente, tanto o Aristaco quanto a Letícia, falasse um pouquinho da trajetória. Como é que foi essa trajetória para chegar à final? Para o professor Aristaco e depois a Letícia. Bom dia aos ouvintes do esporte. A nossa trajetória, a gente primeiro fez um projeto, e aonde a Federação Gaúcha abraçou e acreditou no nosso projeto, fomos em três pessoas, três professores, que sou eu, o professor Lua Cardoso de Torres e o professor Gregory Costa de Caxias. Então, em cima disso aí, a gente deu partida a uma convocação das meninas, fez períodos de treinamento e começamos com a primeira parte, que é a parte de Zonal Sul, que é Paraná e Santa Catarina. A gente teve duas vitórias, aí ficamos classificados para a fase final, que aí engloba todo o Brasil. Então, aí vem o representante de cada região para a parte final, que são oito equipes. E nessa trajetória da parte final, a gente conseguiu cinco vitórias. Inclusive, os donos da casa, a gente tinha passado normal, com uma diferença de dez bolas de diferença, e voltamos a fazer a final, porque na SIEM, eles cruzaram com São Paulo e também tiveram uma vitória suada, com duas prorrogações, e ganharam de uma bola. Aí foi nosso adversário. Foi um jogo bom, foi um jogo digno de uma final, que foi decidido na prorrogação por uma bola. Muito bem. Letícia, fala um pouquinho em tu como atleta. Primeira vez com uma experiência como capitã ou já tem outras experiências como capitã? Eu tenho. Boa tarde, primeiro. Eu sou capitã do time que eu jogo atualmente, na Sociedade Dinástica, da categoria cadete. Eu achei essa experiência única, sabe? Porque é uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado de viver. E a união que a gente teve, não, ah, tu é capitã, tu faz uma coisa. Não, a gente foi, a gente agiu realmente como uma equipe. Então, todo mundo se ajudava, não tinha uma, ah, tu faz isso, tu faz aquilo. Não, era realmente como uma equipe. Vocês acreditam que foram crescendo à medida que a competição foi se encaminhando? Como é que vocês perceberam, até mesmo a equipe? Quais são as razões que vocês enxergam assim, na conquista desse campeonato? Bom, primeiramente, a qualidade das meninas. A gente fez um grupo muito seleto. A gente tem um trabalho no Estado, nas categorias de base que os clubes realizam, muito bom. O Rio Grande do Sul estava ausente há muitos anos. E essa foi uma conquista para o Estado, para trazer o cenário nacional, o handebol, para o Rio Grande do Sul fazer parte desse cenário, que fazia muito tempo que estava longe, estava fora. E eu sou um dos técnicos mais longevos da federação, se não sou o mais velho, para dizer. Eu estou com 43 anos de federação e, a princípio, eu não lembro de um título feminino nessa categoria. Masculino o Estado já teve, mas feminino não. Então, essas meninas foram únicas, um grupo muito bom, disciplinado, e fomos crescendo durante as competições e com o trabalho. E a gente tem que ter uma mente vencedora. Então, essa foi a parte importante que todo mundo fechou em prol disso aí. Então, não houve deslizes, o grupo foi excelente, o trabalho foi muito bom. A gente diz, o trabalho foi realizado a três mãos. A gente teve uma sintonia tanto da parte técnica, quanto das meninas, e do presidente da federação, o professor Sérgio Alves. Então, ele confiou em nós, largou na nossa mão um trabalho que era muito importante para a federação. Vocês estão com as medalhas aí, irmãos. Sim, estamos com as medalhas de competição. Eu queria ter que vocês, as duas medalhas. E não trouxemos a taça, porque a taça fica para o presidente da federação. E a taça é muito grande também. A taça é um troféu interessante, apareceu na foto lá. Então, essa é a parte boa. Então, o trabalho foi feito de uma forma harmônica, muito coletivo. Então, a gente agradece também o trabalho que foi feito pelos pais na retaguarda, que trabalharam nas fases de treinamento. Os pais aqui, a Letícia está aqui. Em Novo Hamburgo, o grupo de pais trabalhou. Em Torres, o grupo de pais trabalhou para que fizesse a alimentação das meninas e tudo acontecesse. E esse projeto, ele foi viabilizado através do governo do Estado com a ProSport. Então, a empresa que nos abraçou, eu posso falar que é a Rede Polo, que é a via governo do Estado. E esse jogo da final, Letícia? Como é que foi o sentimento das meninas? Como é que foi justamente o teu trabalho como capitã? Esse jogo da final. Fala um pouquinho do sentimento do grupo no jogo da final. Eu acredito que todos os jogos sempre tem aquele nervosismo diante dos jogos, mas a gente, como equipe, a gente conseguiu trabalhar isso. E a gente não entrou de uma forma com medo, assim. Ah, estamos com medo de jogar. Não. A gente entrou bem. A gente entrou realmente como uma equipe. E eu acho que a gente conseguiu fazer o nosso papel, trabalhando na equipe e conseguindo vencer o jogo. Assim, tinha aquele nervosismo, mas não era num nível muito alto que fizesse que a gente não conseguisse jogar, sabe? Qual é o papel da capitã num jogo importante desses? Eu acho que o papel de uma capitã é quando tem alguém que não está se sentindo bem ou tem alguém que não está conseguindo fazer a sua parte, é ajudar aquela pessoa e fazer com que ela consiga voltar para o jogo. Ajudar ela a fazer a parte dela para mostrar que todo mundo consegue. Maravilha. Bom, rapidamente, assim, o que dá para falar do calendário, principalmente da seleção gaúcha? Qualquer um dos dois, talvez, tanto a Letícia ou o Aristarco. Quanto ao nosso calendário, agora ele se encerra. Agora a gente está classificado para o brasileiro de clubes, também praticamente com o mesmo grupo. Então a gente representa o Rio Grande do Sul aí em São Bernardo do Campo, na categoria cadete, de novo, vai ser outra batalha. Nós classificamos no mês de junho e agora estamos esperando a final para ele. E segue o campeonato gaúcho. Aí as equipes do Estado têm mais um brasileiro agora, juvenil masculino, em Caxias do Sul, que é de 22 a 26 aqui em Caxias, do juvenil masculino. Aí tem os escolares, jogos escolares, jogos da juventude, os jogos universitários. E o Brasil vai acontecer também agora no final do mês, o brasileiro infantil, que é a equipe de Torres, que está representando o Rio Grande do Sul, em Goiás. Então vem um segundo semestre no calendário muito turbulento, vamos dizer assim, é competição atrás de competição. Maravilha. Mas isso após pandemia, para nós, é muito importante. Importante, não é? Porque a gente só não perdeu essa categoria, essa geração de atletas na pandemia, porque tanto o professor Luan de Torres, quanto eu na ginástica, a gente foi muito persistente e continuou trabalhando dentro dos protocolos para que não perdessem essas meninas. Porque muitos clubes do Estado não retornaram esse ano às atividades, porque perderam muitas atletas e perderam a geração da formação. Certamente, são situações que aconteceram nesse período da pandemia. Letícia Aristaco, parabéns pelo campeonato, sigam aí nessa trajetória, a gente vai estar de olho em vocês aí. Muito obrigado, tá bom? Obrigado pela gentileza com a gente aqui. Tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço. Agradecemos nesse momento. Valeu, obrigadão. Bom, e a Aço Eva aí quebra a sequência de derrotas com goleada em cima do Marechal Futsal. Hora de conferir os gaúchos na Liga Nacional. Depois de sofrer três derrotas consecutivas na competição, a equipe de Venâncio Aires voltou a vencer com uma goleada incontestável em cima do Marechal do Paraná. Empurrado pela torcida, o time abriu três gols de vantagem já no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Marechal até tentou criar, perdeu algumas oportunidades, mas quem seguiu empilhando gols mesmo foi a Aço Eva. Fez mais três e fechou a goleada em 6 a 0. Com o resultado, a equipe segue na 11ª posição, agora com 29 pontos. O time já tem vaga nos playoffs. Na sexta, o Atlântico enfrentou o Corinthians em São Paulo e conquistou um grande resultado. Venceu de virada por 2 a 1. Com o resultado, saltou para a sétima colocação, voltando ao G8, grupo que assegura vantagem nos playoffs da competição. Canabarro marcou para os paulistas. Os gols da virada foram feitos por Chape e Farinha. Já a CBF buscou o empate com o Minas, após sofrer um gol na metade do segundo tempo. O time laranja aproveitou a expulsão do ala Ribeirão do Minas para crescer na partida e marcar o gol de empate na sequência com o Richard. A equipe de Carlos Barbosa é vice-líder com 42 pontos, três atrás do Magnus, que ainda tem um jogo a menos. Igual por é, na Serra Gaúcha, foi palco de mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de kart. Mais de 50 pilotos nas categorias Mirim, Cadete, F4, F4 Light, F4 Próprio, 125, Fireball e KZ aceleraram para valer nos 800 metros da pista do cartódromo localizado no interior do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. A próxima etapa do Gaúcho de kart tem um total de cinco e está marcado para o início de outubro no Velopark, que fica em Nova Santa Rita. Em novembro, encerrando a temporada, as provas serão disputadas no cartódromo de Tarumã. No tênis, a gaúcha Gabriela Sé conquistou neste domingo o título do IPG Open Feminino, no torneio em piso de saibro disputado no Rio de Janeiro. Numa final disputadíssima que se prolongou por três horas e meia, Gabriela Sé superou, de virada, a boliviana Noelia Zebalos, parciais de 4, 6, 7, 5 e 6, 3. E com a conquista de ontem na quadra central Thomas Corr, do Paysandu Tênis Clube, a jogadora gaúcha somou 50 pontos no ranking feminino, além de quase 4 mil dólares em premiação. Atual número 322 na classificação mundial, a Porto Alegrense, de 29 anos, disputou a 26ª final da sua carreira. Agora, ela tem 11 títulos conquistados. O último tinha sido em setembro de 2018, quando faturou o ITF de LUC no Paraguai. Sua melhor colocação no ranking da WTA, a Associação de Tênis Feminino, aconteceu em 2014. Na época, foi a 225 do mundo. Agora a gente fala do brasileirão feminino de futebol. Na última rodada da primeira fase, as já classificadas coloradas perderam na visita ao Havaí Kinderman. Já as guerreiras-gurias gremistas empataram com o Corinthians e também garantiram uma vaga nas quartas de final. A classificação gremista veio com muita raça e determinação no empate a dois gols com o Corinthians no estádio Vieirão, em Gravataí. O time da técnica Patrícia Guzmão esteve duas vezes atrás do marcador, mas nunca baixou os braços. No final, arrancou uma igualdade que valeu uma vaga no primeiro mata-mata do brasileirão feminino. Dani Barão, de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo. E Laís Estevão, aos 40 da etapa final, marcaram os gols das gurias tricolores. Gabi Zanotti e Adriana fizeram os tentos das corintianas. Nas quartas, o adversário gremista será o Palmeiras, time de melhor campanha na primeira fase do campeonato. Já as gurias coloradas foram derrotadas pelas meninas do Havaí Kinderman, por 2 a 1, em jogo disputado na cidade de Caçador. Maí Maí, logo aos seis minutos, abriu o placar para o time gaúcho, mas Sandoval, à beira do intervalo, e Vilma, no finalzinho da partida, garantiram a virada das catarinenses. Com a derrota, o Inter terminou a fase de classificação na terceira colocação. Nas quartas de final, vai enfrentar o Flamengo em jogos de ida e volta. O primeiro duelo está marcado para o próximo fim de semana no Rio de Janeiro. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, meio-dia. Até lá! O primeiro duelo está marcado para o próximo fim de semana no Rio de Janeiro.